Olá pessoal, hoje eu vou falar de uma ferramenta para a gente trabalhar empatia e trabalhar os princípios da comunicação não violenta, que é esse jogo aqui, jogo Grock, que foi traduzido por dois queridos que o Sérgio e a Laura, tive o prazer de conhecer recentemente, eles são facilitadores, também trabalham com grupos, processos e eles traduziram o jogo, originalmente o jogo estava em inglês, eles trouxeram esse jogo aqui para o Brasil, eu tive a oportunidade de fazer parte da primeira campanha de financiamento coletivo do jogo, então eles lançaram uma campanha e aí pediram para a primeira versão do jogo e eu aqui recebi o jogo, então apoiei a campanha, agora já está na segunda impressão, já estão com mais distribuição, você pode encontrar esse jogo na Livraria Cultura, por exemplo, em vários lugares e também pedir pelo site. E o mais legal é que ele traz um jogo de cartas, então são dois baralhos, vou mostrar aqui para vocês, o baralho vermelho, são as cartas das necessidades e o amarelo do coração, a carta dos sentimentos, as cartas dos sentimentos. E aí tem várias maneiras de jogar, ele vem aqui com o manual de instrução, então você pode jogar em duplas, você pode jogar em grupos de cinco até dez pessoas e eu já joguei, já usei com os professores no curso de metodologias ativas, eu fiz uma citação sobre a empatia e aí eles tinham que preencher aqui um mapa da empatia sobre os alunos, escolher um aluno e preencher o mapa da empatia. Empatia é essa capacidade de a gente enxergar o outro, de a gente entender o outro, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele ouve, quais as dores e quais as necessidades. E aí eles tinham que preencher esse mapa da empatia e aí eu coloquei o jogo para ajudar, porque o que são essas necessidades, o que são essas necessidades humanas, eles vinham aqui nas cartas das necessidades, será que esse aluno precisa de propósito, está faltando propósito na vida dele, está faltando entender com mais sentido, para que ele precisa aprender isso, por que ele está fazendo aquilo, então desenvolveu um projeto de vida. E aí cada uma das cartas tem uma necessidade humana universal e você vai, você pode também colocar as cartas no grupo para um adivinhar, então a pessoa tira uma carta e não vê, então aqui ó, tranquilidade, uma necessidade humana universal. Então eu mostro essa carta para o grupo e cada uma das pessoas do grupo vai falando, Ah, essa necessidade, ela é atendida quando você tem paz no seu coração, quando você se sente bem, quando você não está nervoso. E aí eu tento adivinhar, calma, tranquilidade, tranquilidade. Então é uma necessidade humana universal e assim vai indo, né? Dá para jogar dentro de casa, na família, eu domingo agora joguei com meu marido, nós fomos aí percorrendo umas 50 necessidades, foi jogando bastante, foi muito legal. Dá para jogar com os filhos, dá para jogar com os alunos, com criança, com jovem, com adulto, para todas as idades. Então é um jeito bem bacana da gente trabalhar, às vezes, conceitos difíceis, né? E praticar a empatia mesmo, a comunicação não violenta. É legal quando você joga com outra pessoa que pensa diferente de você, você vai percebendo também como é que aquela pessoa expressa essa necessidade, né? Ela dá um exemplo que você não tinha pensado, que não tinha passado pela sua cabeça porque a pessoa pensa de uma forma diferente, se expressa de uma forma diferente. E aí é nessa diversidade, nessa diferença que a gente aprende muito. Então, a dica de hoje é esse jogo groque. Eu vou deixar aqui o link, né? Com mais informações. Tem o projeto Colibri, polinizando ideias e polinizando experiências interessantes. Toda a forma que eles conseguiram fazer esse jogo também, parceria com uma ONG, mãos que libertam, são mulheres que fazem aqui a caixinha, que com todo cuidado, que arrumam. E que, então, tem muito um lado humano aí, um lado social também. Então, você, ao comprar, vai estar contribuindo aí pra esse projeto que ele vai bem longe, que a gente precisa bastante disso. E, com certeza, vai ajudar muito trabalhar. Se você trabalha com grupos, se você é coordenador, se você trabalha com gente, facilita processos, aí reuniões, eventos, com certeza vai ser interessante trazer pra reunião de pais, né? De surpreender os pais com o jogo aqui da empatia. Como é que o meu filho se sente? Como é que eu me sinto? Então, com certeza vai dar muito... Tem muitas possibilidades aqui de jogar o jogo groque. E, de uma forma bem lúdica, a coisa do jogo, né? A gente se envolve, se envolve. Eu falo, eu fiquei com meu marido jogando aí por uma hora e tanto aí. E a gente, cada um pensando as necessidades, os sentimentos, foi bem legal. Então, dica de hoje, o jogo groque pra você trazer, levar mais empatia, trabalhar empatia com seus alunos, com a sua equipe, com o seu grupo aí de trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.